Olá, boa tarde. Está começando o plantão da TV Fevale desta quinta-feira, 17 de julho. E foi morto ontem por volta das 7h30 da noite Rafael Osório da Silva, de 23 anos. Segundo o delegado de homicídios Elisaldo Plentes, o corpo foi encontrado com cinco tiros entre o peito e o braço. A vítima já possui antecedentes criminais por roubo e furto. O delegado ainda afirma que Rafael era usuário de crack e pode ter sido executado por dívidas com o tráfico. As investigações já foram iniciadas, porém, ainda não há suspeitos. A Unidade Básica de Saúde do bairro Canudos, aqui de Novo Hamburgo, agora tem um novo endereço. A mudança é provisória e o motivo é a reforma na estrutura da antiga UBS. Veja na reportagem a seguir. No período de reforma da UBS do bairro Canudos, o atendimento provisório será neste local, na rua Ícaro, número 2211. Houve a necessidade de mudar a localização do serviço, momentaneamente, até a obra ser concluída, para evitar problemas nos procedimentos feitos dentro da unidade com todo o serviço que é feito por conta de uma reforma. A poeira, enfim, não poderia se permitir que o ambiente ficasse aberto com o serviço, com a reforma em funcionamento. As reformas na antiga UBS iniciaram na última semana. O valor disponível para a obra é de aproximadamente R$ 300 mil, que vão ser utilizados para reparos na estrutura. Nesse momento, a reforma está sendo feita ali na estrutura física da unidade. A unidade é muito antiga, talvez uma das mais antigas do município. A estrutura física precisa ser recuperada e readequada. Além da recuperação da estrutura física que vai se deteriorando com o tempo, nós precisamos também fazer uma adequação da área interna, da área física, o desenho interno da própria unidade. Enquanto aguardam a conclusão da reforma, a comunidade aprovou o espaço de atendimento provisório. Bem melhor, mais arejato, para eles também, para eles fazerem o atendimento, é bem melhor, tem mais espaço. Ótimo mesmo. Agora, em vista do que estávamos anos atrás, agora está bom, porque já tem mais recursos. A administração da cidade garante que a reforma da UBS Canudos deve ser concluída até o final do ano. E desde o início do mês, a Polícia Civil está à frente de um caso que está revoltando alguns moradores de instância velha. Mais de 30 cães podem ter sido envenenados no bairro Lagoa Azul. A vice-presidente da ONG, Bichinho Carente, Suzane Dias, está lutando por resultados junto ao Ministério Público. Ela afirma que a causa das mortes pode estar ligada a um motociclista que se machucou quando estava em sua moto e um cão o atacou. Por esse motivo, ele teria matado vários cães para se vingar. À frente do caso está o delegado Luiz Fernando Nunes da Silva. Em homenagem aos 25 anos da Escola de Educação Básica da Fevale, ocorreu ontem, dia 18, a 18ª Festidança e o 3º Festival Artístico. Veja na reportagem a seguir. Criado em 1997, o Festidança busca aproximar os alunos das práticas de expressão corporal e música. No total, foram 26 apresentações em diversas modalidades de dança. O evento lotou o Teatro Fevale com amigos e familiares dos participantes. E o Plantão da TV Fevale fica por aqui. Amanhã nós voltamos ao vivo às 2h30 da tarde e em edição especial para você. Até lá. Tchau. Tchau.